A França é castigada por temporais violentos nesta semana. O Serviço Nacional de Meteorologia anunciou que o país registrou cerca de 20 mil raios apenas ontem. A região da Provença, Alpes-Côte d'Azur, no sul do país, teve a maior quantidade de trovões e cerca de 5 mil raios. As imagens dos relâmpagos circularam nas redes sociais, junto com comentários assustados de internautas. Nos últimos dias, chuvas torrenciais inundaram várias cidades da França. Na quarta-feira, em um período de apenas uma hora, algumas localidades do sudoeste do país registraram uma precipitação equivalente à média de um mês inteiro. Nesta quinta-feira, foi a vez da ilha da Córsega, no sul, ser castigada por temporais. Ao menos cinco pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas.